Foram acolhidos, foram pra casas de acolhida, famílias de acolhida, famílias de passagem, né? Como é que eles estão nesse momento? Agora presta atenção nisso aqui, ó. O dono de uma retroescavadeira, olha que maluquice. Põe a imagem pra mim, Carlinhos, faz favor, pode pôr. Põe a imagem no ar pra mim. O dono dessa retroescavadeira aí, ó, tá tentando localizar a máquina. Essa máquina foi furtada lá no norte do estado. Daniela Calçavara, levar uma retroescavadeira de uma obra assim, nessa cara de pau, Dani. E aí, qual a informação que a gente tem? Bom dia, seja bem-vinda nessa sexta-feira. Oi, Ivaroli, bom dia pra você. Uma excelente sexta-feira pra nós todos. Olha, a informação que a gente tem é essa, que a retroescavadeira estava sendo utilizada numa obra da Prefeitura de São Sebastião da Moreira. Não é um equipamento do município, né? É um terceirizado. Então, é desse proprietário aí do maquinário que agora procura. Por quê? Simplesmente, essa máquina, que é avaliada em mais de 800 mil reais, ela foi levada, foi furtada dessa obra. Agora, a polícia também está nesse caso. E aí, essas imagens das câmeras de segurança foram flagradas no mesmo dia do furto, lá em São Sebastião da Moreira, horas mais tarde, já por volta das dez e meia da noite, foi flagrada sendo transportada na BR-369 aqui em Londrina, sentido Cambé. Então, Ivaroli, agora o dono que está desesperado, porque imagina você ter um prejuízo desse tamanho, era um maquinário que ele utilizava, né, pra fazer obras. Então, ele recebia, né, de municípios, enfim, de proprietários, de repente, que precisavam fazer alguma adequação ali na propriedade. E aí, agora ele está sem esse maquinário. Agora, a pessoa resolver furtar uma retroescavadeira, bota em cima no caminhão e simplesmente sai, como se não estivesse fazendo nada demais. Um outro veículo que estaria também dando apoio foi flagrado. E agora, Ivar, o dono está buscando esse maquinário. Lógico, esse vídeo está rolando aí em tudo quanto é grupo, né, de conversa. E também a polícia pede o apoio. Então, se você souber alguma informação de uma retroescavadeira que, de repente, apareceu do nada, está aqui pela região, 181 não precisa nem se identificar. Ivaroli. ...de Nova América da Colina, de Nova Fátima, de Cornélio, que pertence ali à micro região de Cornélio Procopio, São Sebastião da Moreira. Aluga por hora, gente. Tem pessoas no interior que têm os equipamentos. Uma máquina dessa aí usada, 650 mil, 670 mil, dependendo do estado de uso dela. Nova pode passar desses 800 mesmo, como falou a Dani. Aluga por hora. É, não, essa aí pode chegar a 800 mil, até mais, se for novinha. Se for zero bala, é esse valor. Aluga por hora, uns 200 reais por hora, mais ou menos. Trabalha seis horas, faz 1.200 naquele dia e vai-se embora. É mais ou menos isso, gente. É o sustento do camarada. Aluga pra empreiteiras, aluga pra prefeituras. Foram lá e levaram, ó, engataram na carreta e levaram embora. É suel. É coelho. Não é? O bandido foi com uma carreta e tudo, gente, pra buscar. É inacreditável. Obrigado, Dani. Em plena luz do dia, um criminoso invade uma loja de roupas no centro de uma grande cidade aqui do nosso estado e deixa o comerciante e os clientes assustados. É claro, ué. Como é que vai ser de outro jeito? Camila Rorato, minha amiga...